O governo do estado de São Paulo anunciou a construção de um bom prato para a cidade de Jacareí. O anúncio foi durante a entrega de uma creche na cidade de Itabaté, que contou com a presença do presidente da casa legislativa de Jacareí, Paulinho dos Condutores, que desde o início do mandato, em 2017, pressiona o governo do estado de São Paulo para implantar o restaurante na cidade. Foram várias reuniões que a gente teve desde a administração passada e hoje aqui a gente podendo concretizar esse sonho, principalmente agora que a gente sabe que por conta dessa pandemia, muitas famílias vulneráveis, vai ajudar muito. São 1.500 refeições por dia que vai estar servindo em Jacareí, 1.200 refeições, almoço e 300 cafés, para que a gente possa atender a nossa população em situação vulnerável. O governador João Doria assinou o termo de autorização que oficializou o destino de um milhão de reais para as futuras obras. Hoje mudou o programa do Bom Prato, hoje o município entra com 50%, o estado com 50%. E a gente sabe que agora caiu a receita dos municípios e nós, enquanto vereadores em Jacareí, temos nossas emendas impositivas. A gente fez uma reunião com todos os vereadores, falamos para eles a importância de estar vindo para cá o Bom Prato e cada vereador concordou em destinar 70 mil reais por ano das suas emendas impositivas para que a gente possa subsidiar a parte que é do município. Com a verba autorizada, agora o próximo passo é definir um local para a construção do Bom Prato. Tem estudos técnicos, tem estudos de implantação, alguns locais, o prefeito vai nos mostrar alguns locais onde seria possível implantar, tem uma metragem mínima para uma implantação desse restaurante, tamanho de cozinha, tamanho de salão, circulação de pessoas, tem uma série de estudos. Depois disso, projeto executivo, daí é a obra mesmo e a abertura do almoço teste e a abertura oficial. Desde 2017, o deputado estadual André do Prado contribuiu com as articulações junto ao governo do estado para dar agilidade ao projeto. Mas o importante é que hoje virou realidade, hoje as coisas aconteceram, o governo entendeu essa necessidade da cidade de Jacareí, a prefeitura entendeu a necessidade da participação também no financiamento desse Bom Prato, os vereadores abriram mão de emendas impositivas deles também para esse custeio em parceria com o estado. Então, eu acho que essa união de esforços hoje, seja o governo do estado, seja a prefeitura e seja também a Câmara Municipal, é que possibilitou a realização desse ato hoje, na assinatura desse convênio tão importante para o município de Jacareí. A implementação do restaurante popular no município faz parte do programa de desenvolvimento Viva o Vale, que abrange 17 cidades da região, incluindo Jacareí. Para o prefeito da cidade, Isaia Santana, a chegada do Bom Prato vai ajudar na qualidade de vida dos munícipes em situação de vulnerabilidade social. Representa para aqueles que não têm condições, para aqueles que enfrentam dificuldades, para aqueles que têm poucos recursos e que devem priorizar em necessidades mais importantes, como por exemplo o remédio, poder ter uma refeição de qualidade disponível. Isso é um grande avanço no combate às injustiças, na melhor alimentação da nossa população. Por isso, é dia de festejar. Jacareí terá finalmente o Bom Prato. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, o Bom Prato será entregue em março de 2022.